Música Muito bacana então Virgílio a palestra, o livro Palavras Mágicas, a gente percebeu mesmo que é o teu xodó, tu explicou todo o processo, como é que foi chegar, 52 palavras, mas só 12 já seriam suficientes, mas conta ali também, resumidamente, para quem estiver assistindo a reportagem, por que é o teu xodó? Porque realmente eu sempre me preocupei com a educação, a educação é muito necessária, é muito necessária, e aquele paradoxo, todo mundo defende a educação, todo mundo defende, ninguém fala nada contra, porém, na hora lá, as coisas não andam como deveriam, então eu me preocupei muito nesse livro, de direcionar, fazer com que aparecesse um novo instrumento para ajudar pais e professores na educação dos seus filhos. Música Tu te impressionou que tu, no dicionário, a maioria são palavras negativas, ou que não são positivas, né? Por que isso? É, nós, nós humanos, não sei por que cargas d'água, né? Nós temos muito mais no dicionário palavras negativas do que positivas, muito mais negativas do que positivas. Mas como eu sou uma pessoa extremamente otimista, eu procuro não olhar essas palavras negativas, só olhar as palavras positivas. Tanto que, para mim, não existe energia negativa, a energia, para mim, só é positiva. Então, a física quântica já nos ensina isso, né? Se nós conseguirmos direcionar as coisas do lado positivo, é mais fácil fazer as coisas acontecerem, né? Além do fato de ter 52 palavras, tu destaca 12, mas quem for ler o livro, o que mais que vai encontrar? Como é que é a dinâmica dele? Na introdução, eu explico que, na verdade, no dicionário, nós encontramos mais de 1.600 palavras positivas. Mas como elas se repetem muito na língua portuguesa, tem muitas palavras que, apesar de serem radicais diferentes, elas dizem a mesma coisa, então elas se reduzem bastante. Por isso que nós acabamos ficando só com 52, e nessas 52, praticamente está embutido todo o bem que a raça humana praticamente pratica, é suficiente com essas 52 palavras. Existe até um método que tu citou que pode ser utilizado, por exemplo, para ensinar às crianças essas 12 palavras. A minha ideia é que um pai, um professor, ensine para o seu filho ou seu aluno uma palavra por semana, e com mais afinco, uma por mês, ou seja, dá 52 durante o ano, mas escolhe 12 mais especificamente para dar mais ensinamento nessas 12, e se a pessoa acabar praticando essas 12 e aplicando as 4 ou 5, já é suficiente para se tornar uma boa pessoa. Qual é a tua relação, Vigílio, com a Feira do Livro de Caxias do Sul? Não é a primeira vez? É sempre bacana poder palestrar, conversar, vir para a Feira do Livro? Aquela história, como eu gosto de escrever, então quem gosta de escrever gosta de ler. Então eu estou muitas vezes aqui na Feira do Livro para participar e comprar livros, e comprar livros, e isso é importante também para prestigiar os outros escritores. Foi bacana vir aqui e o pessoal compareceu para te ouvir falar. Essa é uma grande satisfação. Eu estava preocupado no início, saber se a pessoa iria estar presente, mas estou muito contento pela presença bastante grande que estiveram aqui hoje. Para a gente finalizar, então, quem quiser o Palavras Mágicas ou conhecer outras obras tuas, como é que faz? Tem Facebook, tem Instagram, como faz para entrar em contato? Eu tenho isso tudo, mas os meus livros estão aqui na Feira do Livro e na Livraria Arco da Velha. Música Música Legenda Adriana Zanotto